E um fisioterapeuta viralizou nas redes sociais com um vídeo falando de osteopatia em bebês. O vídeo já ultrapassou 50 mil visualizações. Entenda na reportagem do Israel Espíndola. Era para ser mais um vídeo onde o fisioterapeuta Fábio Solera explica sobre a osteopatia. Uma prática da medicina alternativa que consiste na utilização de técnicas de mobilização e manipulação das articulações e dos tecidos moles. Fábio Soler está atendendo em Três Lagoas há mais de 18 anos. Especialista em osteopatia, ele explica que a prática pode ser aplicada em diversas fases da vida, desde os bebês até a fase adulta. O público que nós atendemos é a população em geral, desde a pediatria, adolescência, fase adulta e geriatria. Porque a proposta da osteopatia é reintegrar a saúde. Então nós trabalhamos desde a parte física, somática, ou seja, reestabelecendo toda a função, que é o que o fisioterapeuta tem de melhor, restaurar a cinética funcional. Ainda sobre a osteopatia, o fisioterapeuta Fábio Solera explica que a prática pode tratar problemas no nervo ciático, na lombar e no ombro, além de luxações, espasmos musculares e dores no nervo ciático. Além disso, pode tratar problemas no corpo, causado pelo sedentarismo, má postura e lesões. A osteopatia é uma especialidade de terapia manual que trabalha com a origem das disfunções do aparelho locomotor. Ou seja, tudo que se movimenta, o osteopata vem corrigindo manualmente. Então, através de uma metodologia própria, nós utilizamos recursos manuais para reorganizar esse sistema. Tanto a parte muscula esquelética, visceral, craniana, inervações, enfim, olhando o corpo como uma unidade. A osteopatia é uma especialidade dos fisioterapeutas aqui no Brasil e recomendado para todas as idades. Mas foi um vídeo feito pelo fisioterapeuta com um recém-nascido que viralizou nas redes sociais. E foi divulgando a osteopatia em bebês, que ajuda na prevenção da cólica, que Soler teve uma surpresa. O paciente, este bebezinho. Então, o fisioterapeuta mostra todo o procedimento até que... O vídeo publicado na rede social do fisioterapeuta atingiu 52 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, 14 mil comentários e 603 compartilhamentos. E com isso, aumentou a procura das pessoas e pacientes para o fisioterapeuta. Olha só, de forma orgânica, este vídeo causou 2 milhões e meio de curtidas, visualizações mais de 50 milhões de forma orgânica. Mesmo porque se eu fosse fazer o tráfego disso aí, olha o preço que ia ficar isso. E cresceu demais o meu nível de seguidores, consegui mais de 300 mil seguidores em questão de 15 dias. E também uma demanda maior para entendimento sobre essa especialidade, essa área de atuação que está crescendo constantemente no Brasil. Ele ainda ressalta que a osteopatia é recomendada para todas as idades em diversos tratamentos. Ela é recomendada para todas as idades, como você mesmo viu o nosso vídeo aí que viralizou. Trabalhamos desde recém-nascidos, obviamente com uma prática específica, né? Com toda a suavidade e o equilíbrio para os nenenzinhos. E também com atletas, adolescentes, idosos, porque é aquela história. Nós restauramos a mobilidade integrada do corpo. Obrigado.